Olá, goiabas! Eu sou a Daphne, esse é o Diego e esse é o Saúde na Rotina. Tá difícil treinar no inverno? Tá um friozão, né? Hoje a gente vai te dar 8 dicas pra você conseguir finalmente. Você pode se inscrever no canal do Saúde na Rotina pra não perder nenhum vídeo. Então, se você tá assistindo esse vídeo no computador, você clica em se inscrever, depois clica na engrenagem e tica lá pra receber as notificações. Se você tá vendo no celular, clica em se inscrever e clica no sininho também, aí você vai receber todas as notificações e não vai perder nenhum vídeo do canal. A primeira dica que a gente vai dar pra você pra fazer exercício no frio é dormir com as cortinas abertas do seu quarto. Por que que isso é bom? Porque deixa entrar luminosidade e aí você vai acordar de uma maneira mais fácil de manhã. Principalmente se você faz exercício pela manhã. É muito difícil acordar, sua cama fica muito mais gostosa no inverno, não fica? Outra dica é você trocar o horário do seu treino. Se você tem a possibilidade de fazer o treino à tarde, na hora do almoço, você pode fazer aquela meia horinha de exercício, porque você sabe que meia horinha de exercício é melhor que nada. E se você não tem meia horinha, pode ser 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, o importante é você dizer pro seu corpo que você não quer ficar parado. A terceira dica é que você pode assistir os vídeos do Saúde na Rotina e treinar em casa. Toda sexta-feira agora a gente faz o treino de sexta, que são treinos baseados em exercícios que vocês sugerem nos comentários dos vídeos. Então a gente tá fazendo aqui em casa, grava e mostra pra vocês, tudo sem corte, tal como a vida é. Vida real, meu irmão. A quarta dica é que você arrume alguém pra treinar com você, porque aí você cria um compromisso e aí você vai falar Ah, não vou decepcionar meu amigo, né? Diego sempre dá uma dica de você escolher um amigo que você tenha bem, intimidade, porque aí ele vai te xingar quando você falar Tô com preguiça, aí você fala Levanta seu folgado, pera o seu quê, vou, 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 vou. A quinta dica é tenha bem claro qual é o seu objetivo. Se você quer emagrecer 5 quilos ou 10 quilos, se você quer ganhar massa muscular, se você quer só enrijecer a musculatura, qualquer que seja o seu exercício, ele demora um tempo pra dar resultado. Nenhum exercício é mágico, nenhum exercício vai te dar um resultado imediato. Então se você não fizer com consistência, você não vai ter esse resultado. Então se você fizer exercício só no verão e pular o inverno, cara, não vai dar certo. Que nem a gente falou nesse vídeo aqui, que a gente gravou com a Adriana do canal do coaching, a gente fala sobre foco. E foco é uma coisa muito importante pra te deixar motivado. Então é importante você traçar uma meta e manter o foco pra chegar até aquela meta. Isso te deixa motivado e aí fica mais difícil você desistir. Coloca uma roupa quente e confortável pra treinar. Qual a ideia? Tá frio a hora que você vai começar seu treino. Coloca aquelas blusas de manga comprida, mais fininha, calça comprida, é mais confortável. E a jaqueta, que é fácil de tirar. Porque a hora que você começa a se mexer, a hora que você começa a aquecer, dá aquela esquentada, né? Aí você vai tirando e tal, levanta a manga e continua super confortável. É, você pode ser kamikaze igual eu, que fui correr o dia na rua e tava um frio, tava tipo 12 graus. Eu falei, cara, mó preguiça, né? De ficar levando casaco. Eu botei bermuda, camiseta e saí pela rua correndo. As pessoas olhavam pra mim com essa cara. Mas aí o importante é manter o foco e fazer aquela corridinha pra ir esquentando, né? Eu fiz isso porque eu já fui começando com uma corridinha. Se você vai começar caminhando até aquecer pra correr, talvez você vai passar um frio desnecessário. Por exemplo, é uma ótima oportunidade você sair e usar uma camiseta junto com uma luva, né? Quando que você pode fazer isso no ano? Sem ser julgado, né? Sem ser julgado, exatamente. E luva é fácil. Luva você esquentou, você bota no bolso e já era. Uma toquinha também. Já que nós estamos falando de aquecimento, isso é muito importante. Você fazer o aquecimento adequado antes de fazer exercício, tá? Então não comece a fazer exercício do nada. Tem que fazer um aquecimento. O que é um aquecimento? Você vai se mexer, você vai mostrar pro seu corpo que você quer que ele mande sangue pro corpo todo. Vai mandando oxigênio pra todas as partes do seu corpo, principalmente as partes que você vai treinar. Então se você vai treinar o corpo todo, é importante você se mexer em casa do jeito que a gente faz, por exemplo, nesses treinos de sexta, que você assiste toda sexta aqui no canal. Então dá uma chacoalhada nos membros, tá? Não sei o que, joga pra lá e pra cá. Sem acertar o amiguinho do lado. A oitava dica é que este é o momento de experimentar. Sim, o inverno é uma ótima oportunidade de você testar atividades que você nunca fez, de fazer exercícios novos, de ir na academia e falar cara, acho que vou testar essa aula de Zumba, essa ginástica diferente, esse pilates, pra achar uma atividade que você goste, tá? Achando uma atividade que você gosta, que nem a gente sempre fala, você vai ter mais chance de fazer com consistência e não desistir quando tiver aquele friozinho gostoso de ficar na cama. Fora que no frio é muito mais vantagem, porque aí você vai na academia e sempre vai ter vaga, porque as pessoas desistem. Exatamente. E aí você pode ir lá testar aquela aula que você não conseguia vaga há meses. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Ou clique em não gostei também, se você não gostou. E deixa nos comentários alguma outra dica que você tenha pra gente fazer exercício no frio, porque isso, cara, é difícil. Pra gente também é difícil. Qual é a sua tática? Me conta. E se inscreve aqui no canal e vem ser nosso patrão. Beijo. Beijo. Quentinho.